A música é mais ou menos assim, ó Deixa o sonho nos levar A um lugar pra reviver Essa paixão que iluminou meu coração Deixa o beijo acontecer O amor vencer, a página O sol brilhar, a velha o meu pra dar Salve, o maritão, ó Tanto amor jurou pra mim Que apenas uma briga fez calar Nas trases mais bonitas que eu vi Tanta dor que tô aqui Tomando conta desse meu olhar Mas sei que também deve estar aí E pra que tanto orgulho se você está afim Tantas palavras, não diga nada Vem logo me amar Me abraça forte e me faz feliz Tá magoada Isso não é nada E vem logo me amar Tantas palavras Me abraça forte e me faz feliz Tá magoada Tá magoada Isso não é nada Vem logo me amar Só você pra dar a minha vida direção O pó, a cor me fez voltar a ver A luz estrela no deserto a me guiar E farol no mar me dá incerteza Um dia um adeus Um dia um adeus E eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Por tão pouca aventura E agora entendo Que andei perdido Ai, o que é que eu faço Pra você me perdoar Ai, que bom seria Se eu pudesse te abraçar Beijar Beijar, sentir Uma primeira vez E te dar O carinho que você merece ter E eu sei te amar E como ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Ninguém jamais Ninguém mais Ninguém jamais Ninguém jamais Ninguém jamais A próxima é assim, assim ó Ó, o menor, o menor Já virou desafio Que bonito, dá-me parei E a força do teu corpo Teu olhar é tão frio Ai, só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando olho no seu rosto Ai, sou um bicho no cio Esquecer que me ama Ai, sensação de vazio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Senta aqui no meu colo 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 Eu imploro o amor Nosso amor é tão lindo